Tudo começou com a inquietação de Padre Alfonso Pastore. Em 1970, o sacerdote gaúcho de raízes simples e religiosas veio para a Vila Pompeia, em São Paulo. Eu definiria o Padre Alfonso como, na linha do que o Papa Francisco está propondo, uma igreja em saída. Ele era exatamente isto, ele estava voltado para o reino de Deus. Muito atento às pessoas, a quem estava em volta e o que as pessoas estavam fazendo. Seguiu a inspiração de Deus e depois de tocar na realidade das famílias, afirmou. É preciso algo mais ágil. O povo carece disso. Começava a nascer o encontro de casais com Cristo, o ECC. Seu Afonso e Dona Arlete viram de perto o nascimento deste trabalho. Nós estávamos nesse pós-concílio, né? Então a igreja estava mexida, a geração de vocês pode não ter assistido, mas nós vivemos isso muito. E ele pegou a paróquia numa circunstância complicadinha. Quando ele sai, ele deixou uma paróquia com dinamismo incrível. Ana Cristina viu os pais participarem do ECC e anos mais tarde fez sua própria experiência. Tive fé, mas fiquei um tempo afastada, né? E foi o ECC que nos trouxe de volta exatamente como o Pai Afonso planejou. Conosco, e depois a gente vai conhecendo outros casais, teve que história parecida, né? Com essa experiência do ECC, nós percebemos outros, fomos tocados e percebemos outros valores, né? O valor da importância da família, de ter Cristo inserido na família. O ECC se expandiu e hoje está presente em quase 300 dioceses do Brasil e do exterior. Em meio século, mais de 3 milhões de casais já participaram do encontro. Os frutos são imensuráveis. Tivemos uma experiência muito forte de Deus, né? O encontro mexeu com a nossa vida. E dali que a gente começou a assumir o desejo de ser cristão. Essa abertura para o diálogo, para pensar no outro, para pensar na missão do casal cristão, a gente fica muito egoísta dentro do nosso mundinho pessoa, e aí você não consegue partilhar com o esposo, e dentro do nosso mundinho casal, dentro da nossa casa, sem partilhar com outros casais. E a pandemia não vai impedir as celebrações do Jubileu de Ouro do ECC. A gente pensou em fazer tipo o encontrão. Então vai ser mais assim, voltar às origens, conversar com casais daquela época. O ECC contribui para que as famílias se transformem em igrejas domésticas, em formadoras de pessoas, educadoras na fé e promotoras do desenvolvimento, tendo um lugar insubstituível no anúncio e vivência do Evangelho, construindo o reino de Deus aqui e agora. O ECC, o ECC, o ECC.